Está no ar, hein, parceirinho? É, irmão, está no ar mais um Giro de Notícias da AmoVasco TV. Parceiro, tá chegando aqui no canal, não esquece, tá? Curte o vídeo, comenta e se inscreve na AmoVasco TV. Parceiro, tava vendo o dirigente do esporte, tal de Romão, cara, eu vou te contar uma coisa. Tá feio, né? Ó, tá fedendo aqui toda hora que dirigente do esporte abre a boca pra falar sobre esse caso. Entre esporte e Vasco na Ilha do Retiro, irmão, fede demais, cara. Esse Romão aí, presidente do esporte, tava falando que a punição dos jogadores do Vasco foi muito pouco. Só dois jogos, só pegaram dois jogos. Irmão, olha só, torcida dos caras invade campo, corre atrás de jogador nosso, pressiona vestiário, mó loucura. E ele falando de punição pra jogador do Vasco que foi lá comemorar gol. Inclusive, ele falou que não justifica o Raniel ir provocar a torcida. Mas a torcida pode xingar ele, tá? Irmão, tanto é sadio a torcida adversária xingar um jogador, quanto é sadio o jogador ir lá provocar. O que não é sadio é torcedor arrebentar portão, é torcedor invadir estádio, é torcedor forçar a porta de vestiário do time visitante, é torcedor bater em bombeiro, é torcedor bater em mulher, tá? Isso que não é sadio, essa turma do esporte, quanto mais eles falam, quanto mais abre a boca sobre o caso, passam vergonha. Que bosta, maluco! Que bosta! E falando em bosta, ó, tem árbitro escalado pra partida de sábado, quatro e meia da tarde, São Januário, Vasco e Criciúma. Inclusive, a transmissão da Globo e Premier. Sabe quem será o árbitro? O Wilton Pereira de Sampaio. Meu Deus! O que é, cara? É brincadeira, né? É brincadeira também. Vou te contar uma coisa, todo o árbitro que escalam prejudica o Vasco. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Mas vou te falar uma parada, o Wilton Pereira de Sampaio, irmão, parece que eles escolhem a dedo os árbitros que vão prejudicar o Vasco, né, meu parceirinho? Vamos ver o que vai dar nesse jogo de sábado. Você já sabe, pode sair do time titular o Nenê e entrar o Alex Teixeira. Você já sabe também que eu não sou a favor do Alex Teixeira entrar desde o início, tá? Ele ainda tá naquela fase de readaptação ao futebol brasileiro. Tem entrado bem no segundo tempo, jogando poucos minutos, tá? Entrar de cara não é uma boa e ainda vai queimar um cartucho que poderia ajudar o Vasco no segundo tempo. Ah, o Nenê tá mal, o Nenê tá muito mal, irmão, o Nenê tá muito mal, mas eu não trocaria o Nenê pelo Alex Teixeira, tá? Se quiser tirar o Nenê tem que pensar em outra opção, tem poucas opções nesse elenco. Tem o Palácios que também não tem entrado bem, tem o Sarrafiore que fora de ritmo, né, cara? Voltando agora, numa contusão longa, mais de um ano parado. Na verdade, o elenco, faltam peças no elenco pra essa posição do Nenê, tá? Então é difícil. Ah, o Nenê tá mal, é difícil trocar o Nenê agora, tá? Não colocaria o Alex Teixeira porque aí você queima o cartucho pro segundo tempo. E também na lateral direita devemos ter a volta aí do Léo Matos, meu parceiro. Pra cima do Criciúma, no sabadão, quatro e meia da tarde. Não esquece, tá? Comenta, curte e se inscreve no canal. Valeu! Saudações vascaínas!